Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Passou o carnaval, mas vem aí a semana santa A Karine Leste Confecções está com promoção espetacular Você quer ir para a praia? Dá uma chegada lá na rua São Geraldo 56 E confira as promoções lá da pousada Recanto Mineiro Tem algumas vagas ainda Bom chegar lá, 38, 3212, 3221 Nós estamos batendo papo com o professor Paulo Eduardo Mais conhecido como Duda Professor de Educação Física da Unimods E Alexia, que é acadêmica de Medicina É sua filha e também é praticante do CrossFit No último bloco eu falei, quem pode praticar o CrossFit? A grávida pode participar? Pode, professor? Perfeitamente A prática do CrossFit, ela não tem uma limitação de idade Porque a aula, ela é montada em cima ou próximo de alguns movimentos naturais E mesmo que utilize a sobrecarga É preciso que o professor, ele saiba distribuir corretamente a carga Em função da idade ou das necessidades desse praticante Então nós temos, o meu filho que tem 16 anos também é praticante A minha esposa, né? Que também, nós quatro estamos praticando já Família inteira A família inteira Justamente por acreditar que é uma prática possível de ser desenvolvida Por qualquer faixa etária Sempre lembrando que o importante é você ter prudência na intensidade e no volume de trabalho a ser desenvolvido Por isso a necessidade de um professor de educação física formado e com alguma especialização na área do CrossFit Não basta ser professor de educação física Por que a maioria das pessoas entraram agora para o CrossFit? As pessoas costumam acompanhar muito o modismo que está na televisão Quais os benefícios que o praticante ganha praticando o CrossFit? É claro que o modismo influencia muito, né? Mas, assim, o CrossFit, o interessante é porque cada dia é um exercício diferente Então nunca vai ter uma repetição, assim, um dia é um exercício e no outro é o mesmo Não, sempre a variedade E como meu pai falou, cada um faz o seu ritmo Eu fui a primeira que entrei no CrossFit lá em casa E com um tempo, alguns meses que eu já estava praticando Aí eu quis levar meu pai e minha mãe, tanto para emagrecimento Meu irmão também, para fazer uma atividade que seja prazerosa E ao mesmo tempo traga benefícios E cada um faz com o seu objetivo Por exemplo, o meu objetivo é mais ganho de massa muscular O objetivo dos meus pais, meus irmãos, seria mais o emagrecimento E a prática, né? De uma atividade física É importante a gente nunca parar de fazer uma atividade Então cada um faz da sua maneira E com a sua carga Então, tanto, independente da idade Ou se está grávida ou não Ou se é criança ou se é idoso Qualquer um pode participar Desde que tenha o seu limite E um acompanhamento do profissional formado Tendo o certificado do CrossFit Não apenas de educação física E tanto também é importante o acompanhamento de um nutricionista Porque a sua alimentação é muito importante Porque o exercício é o mesmo O que vai fazer a diferença são as suas cargas E a sua alimentação Olha só essa grávida praticando aí o CrossFit Olha que bacana Você que estava com medo de fazer Confira esse vídeo aí Além de tudo isso Ele traz muitos benefícios Muitos ganhos, por exemplo Melhora a força física A flexibilidade corporal A autoestima Que é o que a maioria das pessoas procuram Nas academias Na prática do esporte Redução do estresse Outro problema sério Não é, Duzardo? Você foi por quê, Duda? Eu, Rubem Eu sou professor de educação física Trabalhei em escola Fui treinador de handball Fui professor de ginástica aeróbica Por mais de 10 anos Trabalhei com musculação Na academia da Unimontes E nos últimos dois anos Eu fiquei totalmente sedentário Ganhei muito peso E uma condição de vida Uma qualidade de vida muito ruim Então eu fui atrás De uma melhora na minha qualidade de vida Na melhora das minhas capacidades funcionais Para o meu dia a dia Porque eu estava tendo Reflexo direto sobre isso Então eu vi no CrossFit Uma modalidade extremamente dinâmica Não existe monotonia Cada dia é uma surpresa Para nós praticantes E isso leva um grau de motivação muito grande Como disse a Alexia O modismo Ele acontece O problema não é o modismo O problema é Você fazer atividade com profissionais Que não sejam Capacitados e habilitados Para lidar com aquela prática E fornecer uma prática Bem orientada A autoestima Com certeza Nessa família Está em alta Porque a gente está notando Aqui no sorriso A felicidade deles Nós vamos para mais um intervalo comercial No próximo bloco No próximo bloco Nós vamos ver eles praticando O esporte Sai daí não Já já a gente volta Tchau 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 Tchau